Qual é o caminho que a gente está trabalhando? Ou tem um entendimento global, onde inclusive se tenha uma regra para frente, uma regra que tenha como base a Constituição, uma regra que não acumule vetos não apreciados, vetou, passou de 30 dias ali, tranca a pauta, entra em votação. Esse é o maior desejo, que tanto é forte na Câmara como no Senado. Acho que é bom para o país. Segundo, junto com isso, o que fazer dos demais vetos? Então, nós temos que ter aqui, essencialmente, um entendimento. Matérias que, com certeza, são importantes para o país e deverão ser apreciadas por esse entendimento. Uma votação tudo de uma vez, é uma votação em separado, é isso que ainda não se chegou a uma solução. Também, no Colégio de Líderes desta quarta-feira, esse é um dos temas que serão tratados.